A parada que tu falou é que é fundamental, eu acho, Wagner, que é a parada da verdade, assim, cara. É verdade, botou a verdade no negócio e já, inclusive, ficou outra figura, né, cara? Isso, isso, isso. Por exemplo, o mesmo, olha, eu, velho, eu trabalhei com todos os caras. Eu morava no Solar da Foz. O Solar da Foz era uma loucura, saíram alguns livros agora, já falando do Solar e tal. Então, a oportunidade de conviver com caras assim como o Timaya, o Cassião, o pessoal já da Soul Music. Sala da Foz. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL